Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais uma aula e nós vamos começar o capítulo 2 da unidade 3. O nome do capítulo é Shapes Are Everywhere, das páginas 48 a 55, e nós vamos ver Shapes, formas geométricas. As atividades de hoje são Hands On, páginas 51 e 52, e o Realidade Aumentada, o RA, da página 50. Sempre lembrando a vocês que se vocês tiverem algum tipo de dificuldade de fazer as atividades do Realidade Aumentada, não tem problema que a gente está fazendo aqui. Claro que seria o ideal que vocês fizessem no próprio livro, mas aí, se vocês tiverem qualquer outro probleminha, pelo menos aqui vocês estão sabendo que atividade contém aqui o nosso RA. Então, já deixei o nosso livro no ponto, olha aí, tá? Então, aqui, unidade 3, Colors and Shapes, vocês estão vendo aí que aparecem várias peças aqui como se fosse um quebra-cabeça, mas vocês sabiam que isso realmente é um quebra-cabeças? Bom, esse aí, gente, é o Tangram. O Tangram é um jogo de quebra-cabeças chinês, tá? Muito antigo, que contém sete peças de formas geométricas, que são dois triângulos pequenos, dois triângulos grandes, aqui um triângulo médio, um losango e um quadrado. E quando você junta essas peças, né, que você monta aleatoriamente, você pode formar várias figuras, tipo, aqui no caso, ele está formando uma casa, está faltando só a última peça aí do Tangram, que é o triângulo amarelo. Mas, se eu montar de outra forma, eu posso descobrir uma outra imagem, uma figura, né? A figura, por exemplo, de um carro, ou a figura de um animal, quem sabe, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de montar esse Tangram, de ter um Tangram, então, é legal, porque é um jogo de quebra-cabeças que você pode fazer várias, várias imagens, certo? Então, aqui, ele pergunta, né, ele pergunta não, o nome do capítulo é Shapes Are Everywhere, então, ele está dizendo aqui que as figuras geométricas, elas estão em todos os lugares, o que significa que, se a gente começar a observar ao nosso redor, várias coisas que nós podemos ter aqui na nossa casa, ou na nossa sala de aula, pode ter o formato de uma figura geométrica. Vocês podem observar aí, né, por exemplo, aqui, né, ele diz, nós vamos, nesse capítulo, nós aprenderemos, vocês aprenderão, né, you will learn about shapes, sobre as figuras geométricas, e ele diz assim, ó, Shapes are everywhere, do you know what shapes are? Né, as figuras geométricas, elas estão em todos os lugares. Você sabe dizer quais são, né, essas figuras? Aí, aqui, é, you are going to discover different kinds of shapes. Which shape do you know? Can you point to the shapes in your classroom? Então, ele diz assim, que você descobrirá diferentes tipos de figuras, né, Que figura você conhece? Será que você poderia apontar por coisas, objetos, imagens na sua sala de aula, que tivesse o formato de uma figura geométrica? Bom, se nós estivéssemos em sala de aula, eu diria pra vocês que a primeira figura geométrica que a gente identifica é o nosso quadro. O quadro branco tem a figura de um retângulo, né, E vocês, com certeza, observariam toda a sala de aula e me diriam aí Quais são, é, o que tá contido ali, quais são as figuras geométricas que aparecem ali. Tá? Então, aqui, olha, Shapes. Aqui a Hannah Woods, né, ó, Hi, my dear friend, do you know that shapes are everywhere? Let's learn some of them together, né? Ele disse, olá, meus amigos, vocês conhecem, vocês sabiam, né, Que as figuras geométricas delas estão em todos os lugares? Vamos aprender um pouco delas juntos, né? Então, aqui, olha, estão aparecendo algumas figuras geométricas, Eu vou colocar o áudio pra gente ouvir a pronúncia dos nomes delas aqui em inglês. Mais uma vez. Muito bem. Então, aqui na primeira eu tenho um circle, né, E o círculo aqui tem a cor branca, né, white, Nós aprendemos as cores, né, No outro capítulo, square, que é o quadrado, então, blue square, Triangle, né, que é verde, green triangle, rectangle, que é o retângulo, aqui, black, black rectangle, Aí, diamond, né, é o losango, orange diamond, o losango laranja, star, estrela, né, pink star, estrela rosa, Cross, que é a cruz, é, yellow cross, né, cruz amarela, E heart, coração, red heart, coração vermelho. Aí, gente, é, aqui é um vídeo, tá, Em que as crianças estão conversando e vendo figuras geométricas em objetos, Em coisas aí que estão ao redor delas. Então, eu vou colocar aqui o vídeo e nós vamos assistir. Vamos lá? Olha, o que shape é isso? É um círculo. Sim, essa cor branca é um círculo. Ok. E outra outra, o que shape é isso? Ah, é fácil, é um círculo. Sim, e círculo tem uma círculo. Agora, é sua turn. O que shape é isso? Oh, sim, é um círculo de pizza. E a shape é? Pizzas são geralmente cortadas em triangles. A pepperoni triangle pizza. Uau, é verdade. Mas eu prefiro uma triangle mozzarella pizza. Então, aí, aqui, né, vocês estão vendo que as crianças conversaram e mostraram algumas coisas que tinham a ver com figuras geométricas, né? Como, por exemplo, um pedaço de pizza, né? E o professor disse que prefere a pizza de queijo no lugar da pizza de pepperoni. Então, aqui, vamos seguir. Na página 51, nós temos o hands-on, tá? Que é o mão na massa. E ele está pedindo para relacionar a figura geométrica, o nome dela em inglês, à sua figura. Certo? Então, aqui, olha, como não é editável, não dá para eu ligar. Tá? Então, aqui, por exemplo, rectangle, ele vai se ligar a quem? Ao retângulo, que, inclusive, ele é laranja. Star, a estrela, no caso aqui. Yellow star, a amarela. Cross, aí vai se ligar a quem? A cruz, que está aqui embaixo. Triangle, deixa eu ver se é. Triangle, ao triângulo que está bem aqui acima, né? Está bem, quase de frente aqui para ele. Heart, coração. Diamond, está aqui, né? Que é o losango. Circle, é o círculo que está lá em cima, olha. Verde. E square, que é o quadrado, olha. Square, certo? Então, aqui vocês podem ligar, né? Então, uma sugestão que eu posso dar para vocês, sabe como é que vocês poderiam fazer isso? Utilizar um lápis de cor para ligar. Por exemplo, se o quadrado, ele aqui, no caso, ele é vermelho, utilizaria o lápis vermelho para ligar até o seu nome. Aqui também ele é vermelho, aqui é azul. Ou seja, se vocês tiverem diferentes tons, né? Dessas cores, por exemplo, tem um vermelho mais escuro e um vermelho mais claro, usem, tá? Tem aqui, tem um amarelo, né? Aqui pode ser a mesma cor, mas também tem um laranja, certo? Então, eu sugiro, né, que vocês façam a atividade ligando, utilizando o lápis de cor, porque a teléfono é muito mais legal. Então, aí aqui, olha, na página 52, que é a nossa última atividade, vocês estão vendo aí uma borboleta, né? E nessa borboleta, dentro das asas dela, olha, vocês estão vendo aqui que aparecem várias figuras geométricas, né? Aí, vocês me perguntam, Tia Flávio, o que a gente tem que fazer aqui? Bom, vocês já sabem que vão ter que pintar essas figuras geométricas, mas que cor que vocês vão pintar essas figuras geométricas? Aqui não está aparecendo nada, porque primeiro você vai ter que saber qual é a cor que tem que ser pintado aqui, né? Circle, Square, Triangle, Heart, Cross, Rectangle, Diamond, Star. Para depois pintar, utilizando a mesma cor que você pintou aqui, na borboleta. Mas qual é a cor que vocês vão ter que pintar? Vai depender do áudio. Então, eu vou colocar o áudio aqui e eu vou dizendo, orientando vocês, qual é a cor que tem que ser pintada cada figura geométrica. Vamos lá! Ele disse o seguinte, Color, The Circle, White, Circle, aqui ele tem que ser branco, então aqui a gente não vai precisar pintar, né? Deixa eu subir aqui de novo e continuar o áudio. Color, The Square, Blue. Bom, aí ele falou aqui, Square, Color, The Square, Blue. Então, aqui o quadrado tem que ser a cor azul. Tia, azul escuro, azul claro. Você vai escolher, tá? Porque o desenho aqui é seu. Continuando. Color, The Triangle, Red. Color, The Triangle, Red. Ou seja, aqui o triângulo é vermelho. Lembrando, tá, crianças? Que quando vocês pintarem aqui, tem que ser a mesma cor aqui. Então, se o triângulo é vermelho, aqui, onde tiver triângulo, vocês vão ter que pintar com a mesma cor. Vamos lá! Seguindo. Color, The Heart, Green. Color, The Heart, Green. Ou seja, o coração aqui vai ser verde. Então, onde tiver coração na borboleta, vai ter que ser pintado na cor verde. Aí tá faltando aqui, Cross, Rectangle, Diamond, Star. Vamos escutar aqui, né? De novo. Color, The Cross, Pink. Color, The Cross, Pink. Ou seja, Cross, a cruz, Rosa. Vamos lá, o Rectangle. Color, The Rectangle, Yellow. Color, The Rectangle, Yellow. Rectangle, Amarelo. Tá faltando Diamond e Star. Vamos lá, mais uma vez. Color, The Diamond, Black. Color, The Diamond, Black. Ou seja, aqui, ó. Losango, cor preto, né? Cor preta. E Star. Color, The Star, Orange. Color, The Star, Orange. Ou seja, aqui, Estrela Rosa. Tá, gente? Lembrando mais uma vez pra vocês. Da cor que tem que ser pintado aqui, que vai ser pintado aqui, tem que ser pintado a mesma cor aqui. Ok? Aqui a estrela, a laranja. Onde tiver a estrela aqui, tem que ser da mesma cor. Tá ok? Então, na aula que vem, nós vamos continuar com esse capítulo. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da história do Tangram. Tá? Se vocês tiverem a oportunidade de ter um Tangram, ou então vocês mesmos podem montar. Na internet, vocês podem encontrar aí como montar um Tangram, como fazer um Tangram e brincar. Tá certo, então? Então, com isso, terminamos a nossa aula de hoje. Beijo grande pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!